O ponto de tráfico de drogas foi fechado na região, o Lucas Piccolo está trazendo essa informação agora, onde funcionava esse ponto de tráfico aí, ô Lucas, esclareça pra gente, alguém foi preso? Sandro, duas pessoas foram presas em flagrantes durante a sua operação no Jardim Santo Expedito, em Jales, dentro ali de um lava-rápido na cidade. O dono do estabelecimento e o motorista, que era funcionário ali do lava-rápido, foram essas pessoas que foram presas em flagrantes. A polícia recebeu algumas denúncias de um comportamento suspeito ali dentro da empresa, Sandro. Então foram até o local e ao chegar no local fizeram essa abordagem nesse motociclista e encontraram um homem com uma quantidade significativa de cocaína e também com uma quantidade de dinheiro. Ele também indicou que dentro de um escritório ali dentro do lava-rápido havia um fundo falso, onde tinha mais drogas escondidas dentro desse fundo falso. A polícia conferiu, realmente, essas drogas aí foram identificadas. Depois disso, toda essa droga foi apreendida, o dinheiro do motociclista também. As investigações continuaram dentro da casa do dono desse lava-rápido. Lá eles encontraram mais uma quantidade de droga escondida dentro do banheiro da casa desse homem. Foi apreendido também, além de toda essa quantidade de cocaína e de outras drogas, Sandro, R$ 9 mil em espécie, que estavam espalhados aí no lava-rápido e também na casa do proprietário do estabelecimento. Então duas pessoas foram presas em flagrante. Um outro funcionário foi encontrado com uma pequena porção de cocaína. Ele foi ouvido e liberado. Todos os outros funcionários também foram ouvidos e liberados. Não foram encontrados com nenhuma quantidade de droga. Agora o trabalho segue, além dessas duas prisões em flagrantes, a polícia também pretende ouvir a mulher do proprietário desse lava-rápido para saber se ela tem relação também nesse crime de tráfico de drogas. Lembrando que eles foram, então, presos aí pelo crime de tráfico de drogas, Sandro. Entendi. Tá certo. Parabéns à polícia. A pessoa tenta despistar a fiscalização, né? Muitas vezes mantém o comércio aí só para justificar o retorno financeiro que ele está tendo. Ah, gente, nossa, está lavando o carro de manhã à tarde até à noite. Para justificar. Você viu, foram apreendidos aí R$ 9 mil com o sujeito, né? E para despistar, mantém lá o local aberto. A gente já mostrou aqui barzinho, lanchonete, outros tipos de comércio também que o pessoal usa, mas de fachada, né? Só para justificar aí o tráfico de drogas e a movimentação, né? Mas a polícia bem preparada aí, identificando movimentação suspeita e o cãozinho também auxiliando nessa busca. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Uma ótima tarde de trabalho para você aí.